Vamos falar agora de um desafio que muita gente ainda está enfrentando aqui no DF e também em outras regiões do país. A falta de alguns medicamentos nas farmácias, principalmente de antibióticos. Por que será isso? Nessa época mais fria, muitas pessoas acabam desenvolvendo gripes mais sérias, infecções. Imagina o sufoco que é você precisar de um remédio, não encontrar ele em lugar nenhum. A gente vai entender na reportagem. A filha da Beatriz estava doente e, segundo o médico, ela precisava tomar um antibiótico para restabelecer a saúde. Só que não foi fácil. Beatriz teve de percorrer 15 farmácias para encontrar a medicação. E não foi só isso. Acionei amigos, pessoas que eu conheço, ninguém. Todo mundo comentando que estava em falta realmente. Eu tive que refazer uma consulta, fazer uma telemedicina com meu plano de saúde, pedir a médica para trocar. A gente teve que trocar a receita três vezes para conseguir chegar a uma substância que estivesse nas farmácias. A peregrinação da jornalista reflete o que tem acontecido em todo o Distrito Federal. O desabastecimento de antibióticos e outros remédios. Segundo o Sindicato das Farmácias, uma situação fora do Brasil tem afetado as prateleiras aqui do DF. É que a China é a maior produtora de matéria-prima para a fabricação de antibióticos aqui no Brasil. E como os chineses estão em lockdown por causa da Covid, esses produtos já estão faltando por aqui. Esta é a segunda vez no ano que faltou medicamentos nas farmácias e drogarias do DF, conforme relembra o presidente do Sindicato das Farmácias do Distrito Federal. No final de fevereiro, de janeiro, a gente já estava tendo casos de gripes e resfriados, principalmente em crianças. E naquela época começou a faltar xarope, alguns analgésicos, no caso da dipirona, xarope. Tudo mais voltado para a linha infantil. Mas e o que fazer então? Realmente é uma situação complicada, que independe de qualquer um que está no Brasil, né? Porque é mais no exterior. E o que a gente tem feito, alguns médicos, eles já têm, prevendo, já sabendo que está acontecendo isso, têm feito algumas prescrições com mais de um antibiótico. Que é para quando o pai, a mãe, sair à procura de um antibiótico para o filho, ele ter uma opção ali de encontrar um daqueles que ele acaba prescrevendo, né? No caso da Beatriz, deu certo. Ela voltou ao pediatra e pediu uma alternativa. Eu procurei antes nas farmácias e aí falei, olha, doutora, tem tais, tais, tais remédios. Aí ela trocou a receita e eu consegui comprar. Mas foi muito difícil comprar um antibiótico. A gente ficou super preocupado, inclusive, porque a minha filha estava precisando e não tinha.